Pia bicho, um negão e outro bicho aqui, ó Vocês não são igual, caralho Vai, pega o pro outro lado aqui Tamo igual, é? Aham Pô, esse negão aí tá feito, ó Ô, tu lá, fala vivo Ô, já percebeu que tem um negão e duas minas? Transa Negão e duas minas Esse daí é o, como é o, 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 o Aquele bicho lá, como é O Kid Bengala Porra, velho, tá travando aqui Fala Tá dando umas lagadinhas, mano Sei lá Claro, né, pô, tu tá aguentando dois negões, né? O quê? Duas negões Ô, Luan, ô, Luan Fala vivo Vivo Lixo Lixo E pano Agora fala muito rápido Vivo, lixo, pano Vivo, lixo Ai, tu matei o cu, né, velho Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara Você manja da zoeira, hein Vivo, lixo Ah, velho Ei, velho, é que tu que vai arrumar isso, hein, velho Caralho, velho Eu acredito, mano Eu tava pensando aqui, pô, como assim, pô Vivo, aí, lixo Ai, tu mano, porra Ai, tu me caiu no beijo Ai, tu mano, porra Ai, tu mano, porra Bicho sabe, mesmo Que não gosta, porra Ai, o bicho dans rozum Sai, sai, sai Sanei, satanai Será sustentado pelo YouTube? É o que? Você é sustentado pelo YouTube? Apresentado? La XVIII Apresentado É, ta caralho, I��es de hotel Essa porra é gorda, cara. Tem dois tipos aqui, o negócio tá te travando por um motivo bem... Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim... Ó o bicho vindo, velho. Tem que ativar o negócio lá, velho. É, tá acabando mais rápido, sabe? Não, não, não. A caixa de música, viado. O Bunny tá aqui. Ele tá porra ali. Cadê o Bunny? Será que não é sim, sorte de... Apareceu... Vai, toma no cu! Olha aí, olha aí, pô. Sai, sai, doido. O bicho tá vindo aí. Tu vai pra onde, doido? Ele tá aí na porta, vi. Ele tá parado. Ele desativou. Desativou o cara. Ele tá esperando acabar. Eu tô no salão onde ele tá, seu animal. Seu bicho. Tô fazendo agachamento aqui. Eu tô aqui, pô. Fortalecendo os glúteos. Ele tá parado. Ai, a Tica saiu. Ai, sai daqui, pô. Demência? Caralho, a Tica. A Tica tá vindo com tudo, doido. Sai, sai, sai. Faz barulho quando ela vem? Se eu passar ali... Ela não tem luz, mano. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Eu vou atrair ela. Eu vou atrair ela e vocês vão ligar lá. Vão lá, vão lá ligar, vão lá ligar. Vão lá ligar. Vão lá ligar, vão lá ligar. Eu tô atraindo ela. Ela tá vindo pra cá pra onde eu tô. Vão ligar a porra da luz lá, ó. Vão logo pra lá ligar e enche o negócio. Tá parado, mano? E estudo, e estudo, e estudo. Tá de... Travou. Corre. Ai, caralho, que medo do caralho. E o gemidinho aí, tá? É, né, pô? Assim, ó. Pô, ela tá vindo pra mim, véi. Sai daí, ela tá vindo pra mim. Olha o coelho. O coelho sai de lá também. Quem é o negão? Quem é o negão? O negão é o... Eu, pô. É, tem dois negão aqui, rapaz. Ih, dois negão. Você é mulher, véi. Cadê? Aí tá calando sua mulher. Agora sou mulher. Você é mulherzinho, véi. Caralho. O Boni tá ali, hein? O Boni tava lá na frente do Boni. Quem se arriscar lá enche o negócio? O host é o negão. O host é o negão. Ela, ela, ela corre aqui. Ela corre, mas ela anda assim, é. Sei lá, mano. Lá vem, se liga, pra ninguém se atrapalhar e se prender um atrás de outro aí, ó. Eu vou e sair logo, porque se ele se prender, eu não vou, né? Cadê ela? Ela não corre, véi. Ela não corre, ela tá parada aqui. Ela desativou. Desativou, aham. Ela tá parada. Eu tô aqui na sala, vem pelo duto. Entra na sala. Eu tô no duto. Entra na sala, porra. Ah, ela ali, ó. Ah, cadê ela? O urso saiu. O urso saiu. Eu vi, véi. O urso saiu. Ele tá ali, ó. Vivo. Já, véi. Não é nem três horas da manhã, véi. Pô, seu. Eu tô aqui. Eu tô aqui pulando na sala. Ai, ai, ai. A tica desativou. Eita! Agora o bonitinho tá correndo. Sai daí. O urso tá vindo por aí. 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 Deu a tica desativou de novo. Vaza, vaza, vaza. Para de me travar, porra. Vamos ver. Eita, porra. A tica da miro. Ai, ai, mano. Vou vazar, vai dar aqui, véi. Ai, que susto. O urso tá aqui, véi. Ai, eu tô. Ai, ai, ai. Ai, que susto. Ai, ai, morri. Acabou a luz. Morri. Ruan. Ai, ai. Sai, sai. Enche o negócio. É tão travou. Enche, 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 porra. É... Calma. Enche. Vê, vem, vem. Eu tô aqui atrás do teu. Eu tô aqui. Aqui, aqui, aqui. Eita, porra. Tá vindo. Que doido, tá ligado. Atravando o bom, me ajuda. Não vem atrás dele, não, porra. Sai pra lá, porra. Vixe que é me matar, véi. Sai. Será que doido, porra? Tá vindo todos os três. Sai, sai. Sai daí. Enche, enche. Api. Sai. Ah, a Tica tá correndo. Não. Valeu. É, mano. Caralho, véi. Não, sai, sai, sai. Sai, porra, velho. A Tica tá muito atrás de mim, viado. Não. E aí, e aí. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Ela sumiu. Ela sumiu. Ela sumiu. Fica laçada. Fica laçada. Sai, esse bicho tá vindo pra perto dele, porra. Dá uma raiva, véi. Esse bicho fica vindo nos meus pés, véi. Não é uma junta, esse bicho. E aí, mestre. Cara, tu vai me matar, véi. Sai de perto dele, véi. Namorar, porra. Deixa eu sozinho, porra. E aí, eu vou pôr o jogo aí, hein. Final F2, o 2. Caralho, véi. Que desgraça do caralho, véi. Eu quero saber onde tá o urso azul, véi. Mano. Mano, como é que a gente vai ligar, véi? Os dois estão no salão de estar. O nome do jogo. É, Five Nights, Doom 2. Bota Gameway J, Five Nights, Doom 2. Que aparece aí. Onde é que tu tá? Five Nights, Doom 2. Gameway J. Tá onde? Tá onde, cara? Porra, não vou dizer que eu tô não. Pra que tu vim pra perto dele, porra? Sai de perto de mim. Ô, velho. Se o Foxy sair, eu vou morrer, viado. Ah, se o Foxy sair, eu posso fazer o quê, né? Nossa, cara. Ô, Foxy. Ô, Foxy aí, ó. Eita. Mentira. Mentira. É nada. Não, 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 não. Liga o seu antena nele. Como, porra? Ele tá vindo. Se eu desligar, ele vai pra perto dele, porra. Não, ele... Ele não gosta de lanterna. Aí tem que botar na cara dele. Ih, vergonha. Eu sei onde tu tá agora. Eu vou pra perto do One. Que Deus. É assim. O One tem a lanterna. Não, vamos pra perto dele. Se você for inventar de gastar lanterna, tem que encher o negócio lá, porra. Vai encher o negócio lá, porra. Me salva, porra. Cara, eu não tô achando, não. Ô, Lua. Ô, Lua. Eu tenho que... Eu gosto dessa lanterna, Lua. Cadê o Foxy, Lua? Calma, pra que isso? Que isso? Caralho, o One, o Fred tá atrás de mim. Peguei na sua vaga. Caralho, tá estranho. É bom, isso é bom demais, velho. O que é que pega tu, Lucas? Ok? É Five Nights, Doom 2, né? É. Oxe, esse cara parece... Eu tô na mesma sala aqui. Ei, cara, tu é do Pernambuco, é? Não. Achei que era. Parece ser um amigo meu. Por que é, mano? Mano, eu tô pra que todo mundo pensa isso, velho. É porque tu fala igual amigo meu, porra. Vou ficar aqui no do tú. Ai, ai. Não, não. Eu tô travando o miado. Tá travando. Ah, me pegaram. Me pegaram. Agora é com tu. Já era, morri. Já era, me fodei. Muita porra, eu não tô chegando. Ah, tá caralho. Morreu. Acabou, acabou, acabou. Bora botar a terceira noite agora? Bora, bora botar a terceira noite. Quero que você... Mano, tem como eu dar o link aí, não, mano. Tô achando essa porra. Bora botar a terceira noite? E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquela moralinha, deixa aquele like foda, beleza? Pra ajudar no canal. E valeu, falou, um forte abraço pra todos. Próximo vídeo, talvez seja um gameplay ou talvez um top 10 jogos para PC fraco. Eu estou num planejamento do caralho aqui. Então valeu, falou, um forte abraço pra todos novamente. E é nóis, hein? Valeu. Tchau. Tchau.